Música Especialistas da UNB recomendam a demolição do viaduto que desabou no enxão sul, contrariando decisão inicial do GDF que prevê a recuperação da obra. Bombeiros isolam plataforma superior da rodoviária do plano piloto após vazamento de gás. Samamba é a mercê do abandono. Motoristas fazem manobras arriscadas para tentar fugir de buracos. E bandidos aproveitam a falta de policiais nas ruas para roubar carros e agredir moradores. Veja também, governo federal amplia o acesso de mulheres à saúde e garante a distribuição de remédios para doenças raras. Boa noite, eu sou a Juliana Cury e está começando agora o Bando Cidade 2ª edição com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. Susto na rodoviária do plano piloto. Um vazamento de gás na tubulação central, provocado por um operário que trabalha no local, deixou a rodoviária sem luz e interrompeu o funcionamento do comércio. Durante a tarde desta quarta-feira, parte da rodoviária do plano piloto ficou sem energia e sem distribuição de gás. Os comerciantes reclamaram do prejuízo. As coisas aqui é tudo refrigerado, aí sem energia não tem como fornecer aí os salgados aí, tudo refrigerado aí. Aí precisa esquentar aqui no micro-ondas e a energia. Aí nós estamos aqui rezando para que chegue logo, não é, vai? O motivo foi um vazamento de gás causado por uma perfuração na tubulação durante as obras na rodoviária. O cheiro forte de gás assustou quem passou pelo local. As pessoas estavam usando máscara, foi um pouco complicado, né? Para evitar acidentes, partes das plataformas inferior e superior foram bloqueadas para os pedestres. Os ônibus também precisaram desviar a rota. A administração da rodoviária disse que o problema já foi resolvido. Governo veste um santo e tira a roupa de outro. Em Planaltina, a criação de três novas linhas de ônibus até o plano piloto poderia melhorar a vida de passageiros que precisam do transporte público, pelo menos na teoria. Mas, na prática, moradores da região afirmam que a integração serviu apenas para duas coisas. Aumentar a espera nas paradas e reduzir o número de ônibus que passam pela cidade. Ou seja, tudo ficou mais complicado. Veja na reportagem. É assim, sentados no banco ou em pé na fila, que os passageiros que pegam ônibus na rodoviária de Planaltina aguardam o transporte para o plano piloto. Mas o que ainda incomoda mesmo por aqui é o novo sistema de integração na cidade. A gente acaba gastando mais tempo e também os circulares não passam com a frequência que eles prometeram passar. Acaba chegando atrasado. É complicado. Piorou muito, porque nós temos que deslocar da nossa casa até uma parada e esperar uma lotação, esperar um micro-ônibus para vir até a rodoviária para daqui pegar um ônibus para ir até o nosso serviço. Sai do nosso serviço, tem que vir para a rodoviária, da rodoviária pegar outro ônibus para ir para a nossa casa. Os passageiros dizem que o atraso dos ônibus começou no início de fevereiro, quando três linhas saindo da rodoviária de Planaltina para o plano piloto foram criadas. Mas o que deveria ajudar piorou e os ônibus sumiram. O seu Manuel já até perdeu consultas por conta do novo sistema. Se eu disser assim, minha consulta é oito horas, já não vou mais porque já perdi a consulta. Dá para perder consultas, compromissos e até a paciência. A Ana Maria diz que agora a espera pelo transporte pode levar quase uma hora. Na tentativa de resolver o problema, ela e outros moradores decidiram fazer um abaixo-assinado que será entregue ao Ministério Público. Para fazer uma reivindicação, porque já que não tem outra empresa que faça as paradas de ônibus, para ter outra empresa aqui em Planaltina para suprir a Piracicabana, ou seja, para ter uma só com essa integração e outra que faça as paradas de ônibus. E é assim, de assinatura em assinatura, que quem de fato depende do transporte público e não ficou satisfeito com a integração, espera ser ouvido pelo governo. Vamos ver o que vai acontecer e se melhora, porque aqui eu não estou vendo melhoria nenhuma. Tem que pegar dois ônibus para vir para cá, levantar mais cedo, pegar um ônibus para vir para cá, para chegar aqui e ficar esperando do mesmo jeito. Não está valendo muito a pena não. Tinha que ter o ônibus que roda sem ter que precisar de integração, até porque você paga o mesmo tanto, é a mesma coisa. E o ônibus que vai direto também, então podia ter essas duas alternativas, não só uma ou só outra. Vamos à resposta. O DF Trans disse que acionou a fiscalização para apurar a denúncia dos passageiros. Se a irregularidade for confirmada, os operadores serão multados. O DF Trans esclareceu ainda que houve uma fusão das linhas que ligam planaltina ao plano piloto no horário chamado de entrepico, que é das 8 horas da manhã às 7 da noite, e das 6 da manhã às 4 e meia da tarde no sentido inverso. Com isso, os passageiros que têm como destino a rodoviária do plano piloto passaram a ter uma viagem a cada 14 minutos. Com relação à W3Sul, passou-se a ter uma saída a cada 17 minutos. Sobre a rodoviária de planaltina, o DF Trans esclareceu que foram criadas duas linhas circulares para dar mais agilidade nos deslocamentos dos moradores. Com isso, passaram a ser seis linhas circulares internas. Na explicação oficial, o mundo é cor-de-rosa, mas na vida real a gente viu aí o que os moradores falaram na reportagem, o caos que é para eles. O GDF realmente deu as costas à população. Em Samambaia Sul, os moradores reclamam da quantidade de buraco nas ruas. E o pior, a nova CAP já sabe do problema, mas até agora não moveu uma palha para resolver a situação. Veja. Quem passa diariamente pelo conjunto 16 da quadra 108 de Samambaia Sul já sabe que vai ter que prestar atenção com os buracos no asfalto. Os moradores reclamam do prejuízo. É bem complicado porque a gente tem sempre que estar fazendo manutenção no carro, e mesmo que faz, tem sempre alguma coisa para estar fazendo, porque você desvia de um buraco, cai em outro, e é complicada essa situação. A dona Maria mora em frente a um desses buracos e teme que acidentes mais graves aconteçam por ali. E para piorar a situação, a rua esburacada fica na frente da escola classe 108, onde é grande a movimentação de pedestres e carros. Aqui nesse colégio tem criança que parece que é até a quarta série, pressinho. Outro dia uma mãe deixou a menina lá, ela foi embora, a menina veio. Quando a menina foi para atravessar aí, vem aqueles carros, caminhão fechado de mantimento, quase pega a menina, rapaz, meu tremia. Outro problema do local é esse bueiro destampado, cheio de lixo e concreto. A atenção tem que ser redobrada. É muito comum a gente ver aqui crianças caindo de bicicleta, a mãe se embaraça no carrinho de mão, segurando na mão do outro filho maiorzinho, entendeu? Os homens passam aqui, inclusive eu ando com os meus filhos aqui de bicicleta, de carro, já caí aqui de bicicleta, entendeu? Andando com os meus filhos. Então é uma situação realmente bastante delicada, que precisa ser vista e consertada o mais depressa possível. O Hilton é líder comunitário em Samambá e diz que já fez vários pedidos para que a administração regional resolva o problema. Mas até agora, nada de solução. Nós já pedimos para o administrador regional para que mandasse uma equipe da operação de tapa-buraco, mas até agora nada foi feito e o buraco continua só aumentando. Tem que resolver logo buraco e bueiro, porque aqui está complicado e nós estamos pagando por isso. Nós exigimos uma emergência, exigimos que ele tome providência imediata. A nova capa informou que o local já foi vistoriado pelos técnicos da companhia e está na programação de execuções da operação tapa-buraco. A previsão é que os reparos sejam feitos até o fim desta semana. Sobre o bueiro, a companhia disse que amanhã uma outra equipe vai ao local para realizar os reparos. Será mesmo que essas previsões do GDF dessa vez vão ser cumpridas? A população sempre sofrida é que fica na espera, né? E se você acha pouco o descaso do GDF, então senta e se prepare. Por que a Caesb quer avançar no seu bolso com um novo aumento na conta de água? Cláudio Humberto. Olha, a empresa de águas Caesb pode não fazer o que deveria, garantir água em nossas torneiras, mas continua insuperável na produção de más notícias para a população que a sustenta. Agora, depois de submeter Brasília a um ano de racionamento com tarifácio de 40% e pagando o salário de Marajás a eles mesmos, agora quer aumentar o valor da conta mensal. Se o mundo fosse justo, esse aumento deveria ser proibido pela simples razão de que a Caesb não o merece. É um absurdo que dirigentes de uma empresa pública se apropriem de uma maneira tão vil, em proveito próprio até, de favores dos favores do monopólio do negócio da água. Eles não cumprem o dever de fornecer água de maneira adequada, usam esse dinheiro para pagar a eles próprios salários fantásticos e ainda querem aumento. Era só o que faltava. A gente admite até 100, que seria normal. A partir disso é grave. E aí também, por isso que se mostrou 240, né? 100 já é crítico, você já tem que ter uma intervenção imediata. A conclusão da Universidade de Brasília é que a infiltração de água causou a degradação do aço que sustentava o viaduto aqui do Eixão Sul. E isso não ocorreu da noite para o dia, mas ao longo dos 58 anos em que a estrutura passou, sem manutenção. E como o problema se repete ao longo dos quase 200 metros de viaduto, a solução apresentada pelos especialistas é a completa demolição da estrutura. Neste vídeo elaborado pelos engenheiros, dá pra ver que houve a penetração de água em uma fissura e, com isso, um processo de corrosão. Então, houve a ruptura dos cabos de aço, levando a laje do pavimento do viaduto ao colapso. A gente tem aqui uma imagem do Google Street View de maio de 2017. Então, em maio de 2017, a gente tem a percepção da fissura exatamente na superfície de ruptura de onde ocorreu o acidente, com a abertura de fissura estimada em uma ordem de mais de um centímetro. Ou seja, passava um dedo lá por essa fissura. O laudo da UNB vai contra as intenções do GDF, que queria aproveitar grande parte das estruturas que não desabaram. No dia 26 de fevereiro, os especialistas da UNB já haviam apresentado o resultado de um estudo em que relataram a baixa qualidade do concreto e das estruturas de aço no viaduto. Este engenheiro diz que a equipe se sentiu pressionada pelo governo a apresentar um laudo que poderia sustentar a possibilidade de não demolir o viaduto. Nós divergimos naquele instante, porque nós, inclusive, não havíamos nem concluído o nosso estudo. Mas, naquele instante, havia-se uma pressão de fechar a reunião do GDF com a causa de recuperação. Então, queria-se fechar a reunião e disse, olha, nós vamos recuperar aqui. A UNB se manifestou, olha, nós somos contra, nesse momento, com a situação de recuperação toda do viaduto. É, não tinha como não ser uma tragédia anunciada mesmo. E olha, presa com a trilha especializada em venda de armas para bandidos. O líder do grupo, Pedro Henrique Santana, que também foi preso, é ex-militar do Exército e também da Polícia Militar de Goiás. Cerca de 200 policiais cumpriram 11 prisões temporárias e 21 mandados de busca e apreensão em Ceilândia, Planaltina e Samambaia. Durante a operação, 17 pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Outras oito tiveram que depor na delegacia. As investigações começaram em dezembro do ano passado, quando a Polícia Civil apurava um roubo em uma casa na Ceilândia, onde uma família inteira foi feita refém. Eles utilizavam carros de luxo para praticar os roubos. Inclusive, foi apreendida uma BMW. Chamou a atenção da 23ª DP. A partir da prisão do primeiro autor, nós conseguimos chegar nos demais. E a partir deste roubo específico, nós conseguimos chegar nesse comércio ilegal de armas e munições. As armas usadas no assalto foram fornecidas pelo principal suspeito, Pedro Henrique Santana, ex-militar do Exército e da PM de Goiás. O delegado vai investigar agora se as armas eram vendidas depois que ele conseguia o armamento com os antigos colegas de serviço, que ainda estão na ativa. Durante as buscas, nós encontramos fardas do Exército e da Polícia Militar do Goiás. A operação da polícia se chama Paiol porque, na arquitetura militar, o nome se refere ao local destinado para o armazenamento de armas e munições. De acordo com a Polícia Civil, o grupo usou uma barbearia, uma distribuidora de bebidas e uma loja de celulares para camuflar o comércio de armas, munições e produtos roubados. A investigação apontou ainda que o arsenal era vendido e até alugado para assaltantes e integrantes de organizações criminosas. Alguns criminosos da região da Ceilândia e da Samambaia, muitas vezes, com o propósito de praticar roubos em todo o Distrito Federal, naquele momento está sem arma ou sem munição e ligava para esse fornecedor, muitas vezes penhorava algum objeto, depois devolvia a arma ou pagava a arma ou munições com produtos roubados, em especial celulares. Veja que absurdo. Um vigilante de 66 anos foi atacado por um grupo de grevistas por não ter aderido à paralisação da categoria. O caso aconteceu no domingo na estação de tratamento de esgoto da CAESB em Samambaia. Mas as imagens da covardia só foram divulgadas hoje. As imagens mostram o momento em que essa van chega ao local. Quatro homens descem e tentam entrar. Não é possível ver, mas com medo, o vigilante se trancou no banheiro. O grupo, então, utiliza o extintor de incêndio na tentativa de intimidar o trabalhador. A fumaça invade a guarita e os homens conseguem entrar na sala. Ao perceber que o vigilante passava mal, eles o retiraram do banheiro e o colocaram deitado no chão. Os homens que atacaram o vigilante fugiram logo após a chegada do supervisor da empresa terceirizada. Em nota, o sindicato da categoria disse que repudia a ação e espera que o caso seja apurado pela polícia. A greve dos vigilantes continua. A decisão foi anunciada mais cedo, após a assembleia da categoria. E, neste momento, cerca de 400 vigilantes protestam em frente ao Buriti. A repórter Erika Blaynen está no local e traz mais informações ao vivo. Oi, Erika, boa noite pra você. Essa manifestação vai prejudicar a volta pra casa? Olá, Juliana. Boa noite pra você também. Boa noite a todos. Pois é, por enquanto, essa manifestação não está afetando a volta pra casa do brasiliense, não. Mesmo porque esses 400 vigilantes estão reunidos logo ali atrás, na Praça do Buriti, que fica em frente ao Palácio do Buriti. Dá pra notar daí, né, que há bastante policiais, o policiamento aí que impede que esses vigilantes atravessem o eixão aqui, o eixo monumental, e atrapalhe o trânsito à volta pra casa dos brasiliense. Eles aguardavam aí uma reunião com o GDF e também com os empresários, mas os empresários não compareceram, Juliana, portanto, eles permanecem aqui e permanecem em greve também. Mas a volta pra casa do brasiliense está garantida e, como você vê, o fluxo segue normalmente. Juliana, daqui a pouco eu volto com mais informações. Tá certo, Erika. Pelo menos isso, né? Obrigada. Veja a seguir. Mãe consegue tirar a filha do carro antes dos ladrões furtarem o automóvel dela. E ainda as medidas anunciadas pelo governo para facilitar o atendimento de mulheres ao SUS. Os detalhes daqui a pouco. Até já. Tchau, tchau.